O Carro do Ano é a maior e mais importante premiação da indústria automobilística brasileira. E em 2024, realiza sua 58ª edição com 7 categorias de carros e 3 de motores. A principal delas, que é chamada justamente de Carro do Ano, que reúne os lançamentos do ano com preços de até 200 mil reais. Sim, só valem os modelos novos ou que receberam mudanças significativas. Dito isso, bora conhecer os finalistas anunciados no dia 15 de outubro e por ordem alfabética. BYG Dolphin Mini Citroën Basalt Hyundai Creta Peugeot 2008 Renault Cardia Mas antes de explicarmos os motivos que fizeram desses carros os finalistas, vamos entender como eles chegaram até aqui. Os finalistas do Carro do Ano 2025 foram escolhidos por indicação direta de 20 jurados, sendo 13 jornalistas representantes dos maiores veículos de comunicação do setor e 7 da equipe editorial da Autosport. O limite, aliás, é de 5 finalistas por categoria, sendo que só um modelo por marca pode ser classificado. Neste caso, foram escolhidos os carros que receberam o maior número de indicações dos jurados. Agora, vamos conhecer os pontos fortes de cada modelo. Vamos começar pelo BYG Dolphin Mini. Depois do lançamento do Dolphin, a BYG resolveu lançar o irmão menor no Brasil e ele chegou em fevereiro deste ano em uma versão de 4 lugares. Depois, em julho, chegou na versão de 5 lugares. E logo se tornou o carro elétrico mais vendido do país. Esse pequeno carro elétrico que está aqui do meu lado é equipado com um motor de 75 cavalos de potência e 13,8 kgfm de torque. O primeiro ponto que coloca o Dolphin Mini na categoria principal é o fato dele ser um elétrico acessível. Afinal, na versão de 4 lugares ele custa 115 mil e 800 reais, enquanto na versão de 5 lugares custa 119 mil e 800. É o mesmo valor aí de hatches a combustão, mas com baterias de 38 kWh de capacidade que ofertam 280 km de autonomia, segundo em metro, nas duas versões. Segundo ponto, mesmo sendo pequeno e com uma cabine compacta, o Dolphin Mini tem um bom espaço interno. São 2,50 metros de entre-eixos, além dos 3,78 de comprimento. Por fim, em terceiro, o acabamento interno. Talvez esse seja o principal diferencial do Dolphin Mini em sua faixa de preço à parte, o fato dele ser elétrico. O revestimento interno e a qualidade do encaixe das peças surpreende bastante. Próximo da lista, a Citroën Basalt, que foi lançada no Brasil no começo de outubro. Esse carro chamou a atenção do mercado por ter um porte de carro médio e valores mais acessíveis. O motor é 1.0 turbo de 130 cavalos de potência e 20,4 kgfm de torque. O primeiro destaque é o espaço interno, já que o Citroën Basalt tem 2,64 metros de entre-eixos, quase o mesmo de um Toyota Corolla, e oferta um bom espaço para os ocupantes traseiros. O túnel central é mais estreito, o que dá amplitude para as pernas e três passageiros viajam aqui sem grandes problemas. Além disso, o porta-malas tem 490 litros de capacidade no padrão VDA. O segundo ponto é a suspensão, que está bem calibrada e deixa o SUV compacto bem confortável. Os amortecedores são rígidos e, portanto, passar por terrenos irregulares não é um problema. Além disso, a direção é bem confortável. Por último, a tabela de preços chama ativa. Considerando bom espaço até no porta-malas, o preço inicial de R$ 89.990 na versão Fio, com o motor 1.0 aspirado, chama bastante atenção. Lembrando que o Citroën Basalt chega a R$ 107.390 na configuração mais cara com o pacote First Edition. Mas antes de falarmos do próximo finalista, eu já te convido para se inscrever no canal do Autosport e ativar o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo aparecer por aqui. Agora sim, o Hyundai Creta que estreou em outubro aqui no Brasil. Ele já é bem conhecido pelos brasileiros, mas mudou bastante recentemente. Além de um novo design, estreia o motor 1.6 turbo na versão topo de linha Ultimate. E esse é justamente o primeiro ponto de destaque do Creta. Isso porque esse propulsor entrega 193 cavalos, o que faz dele o subcompacto mais potente do Brasil. Além disso, também são 27 kgfm de torque. Ah, e esse motor, que é somente a gasolina, também está concorrendo na categoria Motor do Ano à combustão. Fora isso, o Creta é bem equipado desde as versões de entrada e traz uma lista de recursos interessantes na configuração topo de linha. Estamos falando de frenagem autônoma, assistente de permanência em faixa, freio de estacionamento eletrônico, câmera 360 graus e também o monitoramento de ponto cego no painel de instrumentos. Para finalizar os pontos fortes, o Creta ainda traz um portfólio amplo. Isso porque é o SUV vendido em cinco versões e ainda traz aquele motor 1.0 turbo flex de 120 cv. Então são opções para todos os gostos, incluindo a N-Line, que traz um apelo esportivo. A nova geração do Peugeot 2008 estreou em agosto no Brasil com muitas novidades. A principal delas é a adoção do motor 1.0 turbo flex de 130 cv de potência e 20,4 kgfm de torque, já que as opções com motor 1.6 aspirado e turbo saíram de linha. Além disso, tem novo visual, ficou maior e também está mais equipado. E não tem como começar os destaques do 2008 sem falar do visual, que está completamente diferente. Ele traz novos faróis de LED, uma grade maior com efeito 3D, o novo símbolo da Peugeot, teto solar panorômico e lanternas interligadas. Além disso, a cabine também está bem mais moderna. O segundo ponto de destaque do Peugeot 2008 é a recalibração da suspensão. Está bem ajustada ao SUV, o que reflete diretamente no comportamento do modelo, que está mais confortável e também mais silencioso. Já em terceiro, vamos falar do custo-benefício do Peugeot 2008. Isso porque, desde a versão mais básica, traz itens interessantes como central multimídia de 10,2 polegadas e iCockpit 3D. A lista também inclui carregador de celular por indução e assistentes de condução nas versões mais caras. E antes de falar do último finalista, eu aproveito para te convidar a acessar o site da Autosport pelo QR Code que está na sua tela. Basta apontar a câmera do celular e acessar o site para não perder nenhuma novidade do setor automotivo e até conferir o regulamento do carro do ano 2025. Por fim, o Renault Cardian, que estreou por aqui em março e foi a grande aposta da marca francesa para o Brasil em 2024. E aqui vão os destaques e, consequentemente, os motivos para o SUV ser um dos candidatos ao carro do ano 2025. O SUV compacto estreou a plataforma RGMP e um conjunto formado por motor e câmbio inéditos. Assim, traz o 1.0 Turbo Flex de 3 cilindros, que rende 125 cavalos e 22,4 kgfm. E esse propulsor também está concorrendo na categoria motor do ano a combustão. Em segundo lugar, o custo-benefício. Incluindo a versão manual, o Cardian parte de R$ 106.990 e alcança R$ 138.990. Nessa faixa de preço, o SUV oferece recursos interessantes, como, por exemplo, sensor de estacionamento, câmera de ré e assistente de partida em rampa. Já nas versões mais caras, também temos alerta de ponto cego, carregador de celular por indução e acendimento automático dos faróis. E aí, qual é o seu finalista favorito e que você acha que deveria ganhar o carro do ano 2025? Deixa nos comentários. O grande vencedor nós vamos descobrir no dia 26 de novembro, depois que todos os jurados avaliarem requisitos como motorização, desempenho, consumo, segurança, custo-benefício e até estilo. E vale lembrar que todos os votos são enviados para a auditoria da Ernest Young, EY. Então, fiquem ligados nos canais da AutoSport para saber, em primeira mão, qual será o carro do ano 2025. Ah, e também nós teremos um vídeo exclusivo aqui no canal do YouTube com o vencedor. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like e não esquece de compartilhar ele com um amigo. Nós vamos ficando por aqui. Tchau! Até a próxima! Tchau! Tchau!